Vergonha pra mim é ser fã de um artista que não hita solo desde 2013 Vergonha pra mim é ter um auge relâmpago e voltar a fracassar menos de um ano depois Lady Gaga é palhaça da indústria, não é levada a sério desde o Born This Way Se escorou na Ariana e no Blackpink ano passado pra hitar aquele álbum E mesmo assim a era cromática vendeu menos que a era ré da Selena Gomez Dá até pena de chutar MC Shellon, porque depois daquele álbum horrível, datado e reciclado de 2011 Ficou comprovado porque nunca ganhou um Grammy categoria principal Mano, Lady Gaga não é artista e Lyra Monsters não são gente